Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, o governo federal divulgou novos dados do Ligue 180, que mostram um retrato da violência contra a mulher no país. Vamos então ver aqui no telão. Criada em 2005, a central já registra mais de 5 milhões e 900 mil atendimentos. Somente no ano passado foram mais de 1 milhão e 133 mil chamadas, o que dá uma média por mês de 94 mil chamadas e mais de 3 mil por dia. Isso é, a procura foi 51% maior do que em 2015. E na tela seguinte, nós veremos que mais da metade dos atendimentos, ou seja, 53,69%, foram para a busca de informações. E 24,01% foram encaminhadas para outros serviços, como 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil, Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Ainda em 2016, 140 mil 350 atendimentos foram para relatos de violência, sendo que mais da metade, com 50,6%, sobre violência física, seguidos de violência psicológica, violência moral e violência sexual. Nesta outra tela, nós temos os dados dos relatos de violência em que foi informada a cor da vítima. Nessas chamadas, 60,53% dos atos violentos foram cometidos contra mulheres negras. Sobre as localidades onde há mais chamadas, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, seguido do Piauí e Mato Grosso do Sul. Lembrando que o Ligue 180 é gratuito e preserva o anonimato do denunciante. O serviço é procurado principalmente por mulheres e, na maioria dos casos, alguém que é próximo da vítima. E terminou agora há pouco, no Palácio do Planalto, um evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. O presidente Michel Temer anunciou a adoção de medidas para promover o parto humanizado no Sistema Único de Saúde e a distribuição de DIU, um tipo de contraceptivo. Um dos primeiros pilares do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado muito recentemente, é exatamente o combate ao feminicídio e à violência contra a mulher. Nós estamos até cuidando de criar um fundo de combate à violência contra a mulher, que a bancada feminina já esteve comigo, e nós estamos cuidando disso, que é mais um passo no combate à violência contra a mulher. E estamos fortalecendo a central de atendimento à mulher em situação de violência, que é o 180. Durante o evento, o presidente também falou sobre a economia do país. Temer citou dados do IBGE que mostram um aumento da produção industrial, o primeiro dado positivo em 34 meses. A queda da inflação que nós estamos assistindo, a queda dos juros, o superávit recorde da nossa balança comercial, o crescimento do investimento externo, tudo isso significa empregos. E significa também que a mulher, além de cuidar dos afazeres domésticos, vai vir num campo cada vez mais largo para o emprego. A partir deste mês, grávidas que são beneficiárias do Bolsa Família, começam a receber repelentes para prevenir doenças como dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Marcela está grávida de cinco meses e toma alguns cuidados para se proteger do Aedes aegypti e se vê longe de doenças. Roupa de manga comprida, bastante creme e aquelas velas amarelinhas na casa também. E sempre fechar as janelas mais cedo. Ao saber que tem direito de receber de graça o repelente que espanta os mosquitos, a diarista ficou aliviada. Vai ser bom para a gente, né? Porque é muito caro. Ainda mais esse específico para gestante, a gente não tem condição de ficar comprando, né? Em todo o país, o governo federal vai oferecer 16 milhões de frascos de repelente. O produto vai ser distribuído em sete lotes. O primeiro começa a ser entregue agora em março e o último lote será entregue em dezembro. O programa é específico para gestantes do Bolsa Família. Onde tiver uma gestante do Bolsa Família, será entregue um repelente independente da incidência maior ou menor do mosquito. Nesta primeira etapa, o governo federal vai distribuir quase um milhão de unidades de repelentes. E as prefeituras é que vão escolher qual a melhor forma de distribuição para gestantes. Ou nos centros de referência de assistência social ou nas unidades de saúde. Esta central de distribuição de medicamentos do Distrito Federal recebeu mais de 12 mil repelentes que vão para sete regiões. Lá vão ser distribuídos para gestantes que já são cadastradas no programa Bolsa Família. Mas não é só isso. O governo também desenvolve outras ações para o combate ao mosquito. Temos feito um esforço no sentido de que as escolas, na última aula da sexta-feira, as empresas, mobilizem as pessoas a chegar em casa e fazer a eliminação dos focos do mosquito. É assim, havendo uma mobilização de toda a sociedade e combater o mosquito é a responsabilidade de cada cidadão. Se todos se engajarem, nós temos a chance de diminuir a infestação do mosquito e também diminuir dengue, chikungunhas e cavírus. Lembrando que a distribuição desses repelentes será feita pelos estados e prefeituras. A entrega para as grávidas deve começar ainda este mês. Vamos passar agora para a proposta de reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está conversando hoje com deputados para esclarecer a proposta do governo. Mais cedo, a reunião foi com membros da bancada do PSD. Meirelles comentou que a reforma vai ajudar a reduzir juros e risco o país. Na medida em que se gasta mais, o governo gasta mais com essa pseudo generosidade, aposentando mais cedo e gastando mais com a Previdência, etc., o que acontece? O resumo da ópera é o seguinte, para o país investir a mesma coisa, a taxa de juros é maior. No fundo é isso. O resultado da ópera é o seguinte, a taxa de juros vai subir, a taxa de juros brasileira é uma das maiores do mundo. independente do que o Banco Central decide mês a mês. A taxa estrutural do país, ela vai, de fato, caindo na medida, hoje começa a cair na medida em que está havendo exatamente um controle das despesas públicas, portanto, um controle do risco do país. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.